Olá pessoal, meu nome é Júnior Negrão Se vocês quiserem eu contratar meu show aí Meu telefone é DVD31-9483-6614 Vamos fazer um concorrer aqui Uma música bacana aqui, sonhada aqui Espero que vocês gostem Vamos ver Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Beber você É mais do que sei É mais do que desejo É como eu esperava Beber Sou feliz Agora Não vá Embora Não vá Embora Tô querendo te encontrar Sinto a falta do teu amor Cada dia que passa sem você Não dá pra ser curado Sem você já sofrer demais Tento assim Deixa o som que o povo vai dançar E qualquer dia você vai lembrar Aquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor que você se esquece O esperado pode acontecer E alguma coisa que você vai Vai voltar Vai voltar lá pra mim Vai voltar lá pra mim Tento aqui Tento aqui Tento aqui que viver Tento aqui que viver pra mim Era pouco um sonho de querer Pra te ver feliz Desde nenhum mundo que você mais quis Eu sofri demais Mas aprendi E meu eu foi me dar demais Assim De nós dois você foi quem me deu Desde minha volta Desde minha volta no teu mundo Eu sei Você vai voltar Vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra aprender com amor Ser feliz de novo De novo Você vai voltar Vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra aprender com amor Ser feliz de novo Ser feliz de novo